Olá tudo bom meus amigos estou de volta aqui e hoje eu quero fazer o desafio do chocolate eu vou tomar um litro de chocolate um litro de chocolate vamos ver em quanto tempo eu tomo vou provar que é chocolate mesmo eu acho que não precisa cortar só virar aqui um pouquinho está bem cheio então eu vou colocar aqui 10 segundos e vou tomar vamos ver quanto tempo eu levo tomar um litro de chocolate agora oi 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 as oi 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 ó oi 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 e. Pyro para mim isso explica aí eurepori criptionar isso aqui 40 minutos, 40 segundos, eu virei aqui, mas faz parte do serviço, é, então meu recorde é 40 segundos, bebendo um litro de chocolate, bom meus amigos, como eu disse, eu passei um vídeo rápido aqui, e não faça isso em casa, em casa, porque uma acaba o produto bem mais rápido e você não aproveita nada, a não ser ficar com uma dor de estômago, que nem eu estou agora, mas é o meu recorde, 40 minutos, bebendo um litro, 40 segundos, bebendo um litro, uma coisa insana, mas, que tem gente que gosta de ver, fazer, mas não façam isso, apesar de ser gostoso, só que agora eu fiquei sem chocolate, tinha que esperar mais 30 dias, o link 9, né, se for 30, vai ter arrependimento, até mais gente, obrigado, meu nome é Darlon Cursino, proprietário do Darlon Cursino Produções, até mais.